Balança Maria A areia da praia lhe agarra na saia pra ver balançar Balança Maria morena, balança com o jeito que alguém pode ver Balança Maria morena, balança que eu gosto demais de você Balança Maria, balança direito, balança as cadeiras É bom como quente, o vento assanhado não teve respeito Balança com o jeito que alguém pode ver Maria morena, saia rodada, cintura apertada Balança vem cá, a espuma das ondas na areia da praia lhe agarra na saia pra ver balançar Balança Maria morena, balança com o jeito que alguém pode ver Balança Maria morena, balança que eu gosto demais de você Balança, balança que eu gosto demais de você Balança, balança que eu gosto demais de você Balança, balança, balança que eu gosto demais de você